Senhor presidente Beto Mansur, senhor presidente, deputado Beto Mansur, o homem na vida ele tem que ter coragem para reconhecer seus erros. Eu errei com vossa excelência com o comportamento que aqui tive e nunca, em momento algum, eu tive o mesmo comportamento dentro dessa casa com qualquer um dos colegas e dos pares. A minha reação foi por conta de vossa excelência não ter tido a mesma atenção e respeito que teve com o deputado Marum agora, nesse momento, dando a ele um, mais um e mais um minuto. E que eu concordo plenamente, eu só queria a resposta com relação à indagação que eu estava fazendo a vossa excelência naquele momento. Peço desculpas pelo meu comportamento, mas eu não tenho como deixar de agir diferente, porque nós não brincamos na comissão especial das 10 medidas. Pessoas de todo o Brasil se dispuseram a comprar e pagar do seu próprio bolso as suas passagens e participar ouvindo atentamente cada um dos expositores. Estas mesmas pessoas querem apreciar e querem estar aqui nas galerias, vendo como cada parlamentar irá votar. Eu sou a favor das 10 medidas de combate à corrupção, não sou contra, mas vou me posicionar contra, neste dia, qualquer tentativa de manobra, de distorção, daquilo que aprovamos na noite de ontem, na comissão especial. Quero um amplo debate na semana que vem, quero que essa matéria seja amplamente discutida e se alterações e mudanças forem propostas ao texto e os pares aqui, na sua maioria, forem convencidos, entre eles eu, que me incluo, não tenho problema algum de mudar até a minha posição, que já venho fechada, da comissão especial e quero, sem alteração alguma, que o projeto de lei que trata sobre as 10 medidas de combate à corrupção seja aprovado nesta casa, mas com amplo debate. Não é uma matéria fácil. Como o meu líder, o deputado Givaldo Carimbão, aqui já se pronunciou e falou, são mais de 300 páginas. É um trabalho intenso. Reunimos e ouvimos nesta casa mais de 100 expositores especialistas de diversas áreas, que aqui debateram, se posicionaram contra e a favor. E por que que esta casa de lei, nós, representantes do povo, 513 deputados, não temos o direito de fazer o amplo debate desta matéria tão importante para o nosso país? Por que não permitir que os deputados possam aqui discutir o projeto? Por isso tenho me posicionado arduamente contra essas tentativas de manobras para alteração do texto do nobre relator. Quero, senhor... Mais um minuto. Quero, senhor presidente, agradeço a vossa excelência a compreensão. Quero registrar aqui o meu posicionamento. E é um posicionamento de um parlamentar preocupado. De um parlamentar que mora numa pequena cidade do norte do Paraná. Que conhece bem os gargalos que nós estamos enfrentando no nosso estado. Com tantas dificuldades e com tantos desafios. Moro em uma cidade onde o esgoto, deputado Givaldo Carimbão, ainda está a céu aberto. Mas no nosso país a corrupção representa um desvio de 200 bilhões de reais por ano. Com esse dinheiro nós poderíamos triplicar o orçamento da saúde. Construir 10 escolas por município. Para encerrar. Poderíamos diminuir as desigualdades que existem nesse país. Quero a aprovação das 10 medidas na sua totalidade.